De volta já aqui com Bem Assim, e agora chegou a hora dela, que já tá aqui junto com a gente, Lavine! Olá! Salve, meu amor! Pois é! Já vou até lá, assim, junto a gente. Acabei ficando aqui fora do ar, literalmente. Mas já tá de volta, né? Já tá de volta, graças a Deus. Coisa boa. A gente tá lá sobre moda. É, mas mesmo quando ela tá viajando, você pensa que ela fica parada, é? Quem acompanha ela lá nos stories sempre sabe que não, né? Nunca, parada nunca. Eu sou muito inquieta. Ela sempre tá aqui, ó, se movimentando e participando. Sempre mostrando, participando nos eventos também. A gente vai se desdobrando, né, Mara? Isso, é muito bom. É, a gente se sente mais viva. Eu, particularmente, sempre me sinto mais viva. Mas vamos lá, olha só, viu, gente? Hoje é dia da gente falar sobre ritmo da moda. Exatamente. Acabaram já os fashion weeks, né? E aí a gente vai assimilando as tendências. E também tendências não só do que a gente usar, mas as tendências de um modo geral. O como é que vai ficar a moda, né? Depois desses desfiles todos. O como é que a gente vai se vestir, como é que a gente vai se portar. Então, eu fiz um compilado aí, um resumão. E as tendências, graças a Deus, são favoráveis a gente. Que bom. É, que bom. Nosso conforto, né? Mais ainda, da forma mais confortável que a gente se sinta, né? E não só naquelas tendências que, mesmo desconfortáveis, a gente fica querendo usar e não faz bem. Então, eu acho que é uma moda agora do bem-estar mesmo. E isso é muito importante e muito favorável a nós, mulheres, principalmente, né, Mara? Com certeza. Então, vamos lá, vamos ver? Então, vamos lá. Primeira imagem, aquele resumão, né? Aquele resumão. Então, a moda pede um respiro. Então, a gente vem aqui. A gente vai ver, diante de tudo o que eu vou mostrar, que a moda veio mesmo para dar aquele respiro, para a gente ficar mais à vontade, para a gente pensar no nosso conforto. sem produções extravagantes, sabe? Seja na roupa, seja no acessório, seja na maquiagem. E isso é muito legal também, principalmente, em se tratando de verão, né, Mara? Então, a gente vê aí o verão vindo, onde a gente quer usar roupas mais clássicas, a gente quer usar roupas mais confortáveis, né? Mais fresquinhas mesmo. Nos pés, a gente quer colocar conforto. Então, graças a Deus, que a moda mesmo veio para isso. E aí, eu fiz um compilado de tudo que a gente pode usar, sem medo, sem erro, sabe? Se sentindo confortável, pensando no nosso conforto acima de tudo. Perfeito. Então, vamos lá para a próxima imagem, para a gente já começar a ver. De pé no chão. Não, é tipo assim, eu nem... Nem precisa dizer para você, né, Mara? E eu nem tinha visto o material da Avine, e estou aqui, realmente, de pé no chão. Eu também vim de tênis hoje. Já mostro. Quem me segue, né, nas redes sociais, vê que eu uso muito tênis, e que o tênis, inclusive, é um sapato, né, um acessório que eu uso com todos os tipos de produção, não só com jeans, mas com vestido, que eu amo esse contraste. E aí, veio de uma forma bem inusitada essa tendência, que foi no desfile do Paris Fashion Week, em que a Chanel colocou uma super produção com uma rasteira, uma flat, né? Uma flat, imagina. Nos pés. Quem que imaginaria isso? Quem que imaginaria isso, né? Então, quando vem um grande grife, como a Chanel, por exemplo, e que faz, né, um desfile desse, que traz para as passarelas uma rasteira, gente, então, isso realmente comprova de que a moda, né, essa tendência mesmo vai ficar, vai pegar. Então, a gente viu aqui, olha, na Chanel, a gente viu também os tênis, o street style também, que a gente sempre se baseia no que está usando. Esse tênis, inclusive, até uma curiosidade, ele chama Samba. É um clássico, né? É um tênis de Adidas. É um clássico e está se usando demais. Ele tem várias versões. Eu até já mostrei o meu. Eu tenho um preto dele. Ele lembra muito uma chuteira, está vendo? Inclusive, é da Adidas. E ele está super em alta, então, a tendência aí para vocês investirem. As rasteiras de vários tipos. E esse sapato especial também, que ele parece uma sapatilha, sabe? Isso. Inclusive, eu tive na Zara essa semana e para ver tendência também, tem, inclusive, uma sapatilha, que é um sapato, não, é sapatilha que a gente não vai fazer balé, mas é idêntica a uma sapatilha. Então, está muito em alta também, né? Então, quem gosta esse bico mais arredondado, salto mais baixo ou sem salto mesmo, né? Muito em alta. Os pés agradecem, a coluna agradece, né? Então, nada melhor do que a gente usar mesmo uma rasteira, um tênis, um sapato sem salto para o nosso dia a dia e para o nosso respiro. Perfeito, gente. Eu amo essa daí, eu gosto bastante. E nós somos altas também, né? É, a gente até fica mais confortável, né? Fica mais confortável. Vamos lá para a próxima imagem. O minimalismo nas produções. Estou vendo tanto isso, né? Demais. É uma coisa mais clássica, aquela pegada até nas cores mesmo, né? Eu tinha trazido aqui os tons pastéis e agora a gente está vendo também esses tons neutros, né? Que chamamos, que é o bege, o branco, o preto, né? O camelo, que eu também adoro, eu acho chiquérrimo. Então, a passarela também trouxe isso, né? A gente vê aqui o Kiko Kostanovski, o Coperni, a Vitória Beckham, que são esses todos que eu trouxe aqui para vocês. Eles trouxeram exatamente esse minimalismo nas produções, produções mais fluidas, produções sem grandes brilhos, né? Inclusive, também na Zara, eu constatei isso, aqueles paetês, aqueles tecidos mais metalizados, muito pouco, são tecidos mais nobres, são tecidos mais clássicos, o cetim, o linho também, que é muito legal. E o linho saiu da praia para vir também para o nosso dia a dia. Então, o minimalismo, acima de tudo, também nas produções. Perfeito. Então, o minimalismo está bastante em alta e vocês, é claro, podem apostar. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. O luxo real e atemporal, que acaba sendo também esse minimalismo, mas é a gente procurar também peças que tenham um corte, uma sofisticação, né? Porque quando a gente fala de minimalismo e de peças clássicas, é bom a gente saber também que tem que ter um corte, um caimento legal, porque senão fica simplória demais, né? Porque são peças simples, a gente vê aqui a incrível Lady Dye, a gente vê também que a moda acaba se baseando em pessoas do passado mesmo, que são icônicas, né? Que são pessoas que marcaram a época. Então, acaba que veio aí a Lady Dye nesse minimalismo, mas com cortes clássicos, que a gente vê aqui, olha, a camisa, o blazer, você vê que tem um caimento, você vê que tem uma qualidade mesmo na peça. Então, é bom a gente investir, quando se falar em peças clássicas, minimalistas, investir no que tenha um corte bom, que tenha um caimento, que vista bem, senão acaba ficando simplório demais. Então, é a qualidade mesmo, acima de tudo. Isso. Fica lindo, né, gente? Fica muito, muito lindo mesmo. E aqui, olha, a gente vê mais ou menos a sapatilha que eu falei, tá vendo? Verdade, mais uma vez. É mais ou menos nesse estilo aqui, que tá super em alta também. Então, ela colocou uma super produção, um vestido clássico, tomara que caia, lindo, com a saia, né, com bastante volume, e uma sapatilha nos pés. Então, nada mais confortável, chique e clássico do que isso aqui, gente. Verdade. Muito bom mesmo. Vamos lá pra próxima. A manualidade, né, que eu já venho falando, isso aqui já é tendência que chegou pra ficar, que são as peças manuais, né, cada vez mais sendo favorecidas mesmo, né, e reconhecidas. Então, a gente vê aqui as tramas, a gente vê os detalhes nos tecidos também, a gente vê os tecidos manuais, com bordado. Então, a gente viu a Isabel Marran, Bottega Veneta, a Lagoana também, Foz, que desfilou várias peças com tecidos mais rústicos, né? Que lindo. E isso aqui, Maceió, aqui no Nordeste, de uma forma geral... Isso é a nossa cara. É a nossa cara, né? Então, vamos aproveitar realmente, né, e valorizar o nosso artesanato local, as nossas peças que a gente tem tão rica, e que muitas vezes não valorizamos. E quando a gente vê numa passarela, quando a gente vê num fashion week, aí sim é que a gente começa a ter uma outra visão. E de há muito tempo, já vem sendo tendência, e eu já venho falando isso aqui pra vocês. Então, vamos valorizar o que é nosso, né, acima de tudo. Não, gente, muito lindo. Eu acho lindo. Isso aqui é a nossa cara. É a cara de Alagoas e a cara do Nordeste. Então, dá, inclusive, até pra você valorizar também, né, os nossos artesãs, os nossos artesãs, todo o trabalho manual deles. E tem toda a exclusividade também nessas peças manuais, né? Porque você não consegue fazer em produção, em larga escala, né? Acaba que fica uma coisa exclusiva mesmo. Então, é uma peça diferenciada que você tem. Verdade. Vamos lá, pra próxima imagem, por favor. Quebre as barreiras de gênero. Isso aqui também já vem há muito tempo, né, sendo falado. Já vem nos últimos anos, né? A gente já vem falando muito que são peças que dão pra ser usadas por homem, por mulher, por qualquer tipo, né, de gênero. Então, a gente vê isso muito nas passarelas. Inclusive, também, esteticamente, a gente vê as modelos mais magras, mais gordas. A gente vê que tá quebrando mesmo esse estigma de que tem que ser mulher, alta, magra. E isso é muito legal, né? Cada vez mais. E as peças mesmo, que não demonstram o gênero. Antes, há muito tempo atrás, era rosa pra menina. Azul pra menino. Azul pra menino. Hoje em dia, não existe mais, né? Então, as cores mudaram. Começou, eu acho, que com as cores, os homens usando muito rosa, né? A gente vê isso. E agora, também, não só as cores, mas também as modelagens. Então, a gente mesmo... Eu amo usar uma alfaiataria. Eu uso gravata também. Adoro. Essa questão do sapato, também, da gente usar tênis. Acaba que era uma questão muito masculina. Hoje em dia, já trouxe pro feminino, também. E agora, nas peças, que estão ficando, né? Sem gênero mesmo. Então, você vê os homens usando um vestido, né? Um sobretudo. A gente vê as mulheres usando as peças masculinas. E isso é muito legal, muito interessante. E eu acho que só favorece, né? Porque acaba que amplifica mesmo, né? As possibilidades. Sim, é como você colocou aqui, né? Possibilidades de estilo são mais plurais. Exatamente. Muitas possibilidades, né? Eu tenho várias peças de masculino, principalmente quando eu vou na Zara, eu vou no masculino, vou no feminino, porque a gente tem as mil possibilidades de você usar mesmo e acabar ampliando, como eu falei. Verdade. Adorei. Adorei muito. Vamos lá pra próxima. As bolsas, né? Eu sempre gosto de trazer um pouquinho de acessórios também. A gente vê hoje em dia, principalmente no street style, as bolsas maiores. Sim. Deixando de lado as mini bags. Infelizmente, porque eu sou enlouquecida por mini bags. Mas também vou falar a verdade. Eu sempre ando com duas ou três bolsas, porque não cabe tudo em uma só as mini bags. Então, eu deixo a maior no carro com tudo e saio com a mini bag. Então, de repente, chegou o momento da gente sair mesmo com as bolsas maiores, né? Cabendo tudo o que a gente precisa, principalmente nós, mulheres, que queremos levar o mundo dentro da bolsa, né? Então, vamos aproveitar essa tendência também, que há muito tempo a gente vem usando as bolsas menores. Sim. E agora, tá se vendo muito nas ruas, nas passarelas, até nas lojas mesmo, né? A gente consegue encontrar bolsas maiores. E isso é bem legal também. Só tem cuidado pra gente não exagerar e depois ficar, né? Com dores nas costas. A gente começa a colocar tudo o que quiser dentro da bolsa, né? E vai dificultando. É, cuidado pra ficar assim com o ombro, né? Eu acho bem legal. A gente vê aí Valentino, Prada. Eu amo essa bolsa aqui da Prada, né? Ela é uma bolsa super tendência, principalmente agora no verão. Então, vamos apostar nas maxi bolsas aí. Muito bem. Ai, eu adorei, gente. Essa daqui tá muito linda. Cada uma mais linda que a outra, né? Muito, muito linda. Adorei, adorei muito. Vamos lá pra próxima imagem. Então, a Pamela Anderson ela apareceu no Paris Fashion Week assim, ao natural. Sem maquiagem. E ela tem aparecido sem maquiagem. Ela sempre foi muito produzida, né? Então, eu trouxe aqui inclusive uma imagem dela que ela sempre tá bem produzida com os olhos esfumados. Mas, o fato dela ter aparecido assim, ao natural, sem maquiagem, levantou um alerta de tendência também. Sim. Da gente usar menos maquiagem, da gente usar mais o natural possível, que isso já vem uma tendência também a gente vê muito, né? Até no TikTok, nas redes sociais, dando dicas de fazer aquela pele glow, aquela pele saudável. e aí ela veio, né? Essa pessoa tão influente e veio sem maquiagem e aí as pessoas começam a arrepensar mesmo, né? E não fazer tantas produções. Sim. Eu tenho uma certa dificuldade de aparecer. Nossa, eu tenho muita. É, eu também. Eu sou bem habituada e eu gosto, eu curto também Eu também gosto bastante. Então, quando a gente curte, quando a gente gosta, fica complicado e a gente sempre vai querendo colocar mais alguma coisa, né? A gente sempre fica assim, né? Ai, não, mas tá faltando aqui um blushzinho, tá faltando um contorninho. Só um exemplo. Mas também, agora, a gente pode ficar um pouquinho mais livre pra de repente aparecer sem nada e se sentir confortável também com isso. Exato. E também tá chegando o verão, né? Tá chegando o verão. A pelezinha mais bronzeada. Exatamente. Não tem tanta necessidade e aí a gente já vai estar nessa tendência também de quase zero make. É. Vamos lá pra próxima imagem. Acho que acabou aí. Ah, acabou. Então, a última tendência foi essa, né? Da naturalidade aí nas maquiagens. Eu amei. Amei muito. A gente se sente meio livre, né, Mara? Muito. Eu adorei. Exatamente. As bolsas maiores, o pé no chão, o pé no chão, né? Os sapatos baixos, eu gostaria disso. As roupas mais fluídas, mais confortáveis, né? Pra gente se sentir confortável mesmo no nosso dia a dia e até quando a gente vai sair também, né? Exato. Muitas vezes a gente não quer sair porque tem que se produzir, porque tem que ir pra salão, fazer maquiagem, ver uma produção, super produção. E eu acho que essa tendência veio pra mostrar que não, que muitas vezes a gente, do jeito que tiver, mais à vontade mesmo, a gente pode sair, a gente pode se sentir à vontade. Muito bem. Gostei muito. Gostei bastante. E é claro, quem quiser continuar acompanhando a Avine, é só correr lá no Instagram, né? Arroba Lavine, diariamente mostrando tudo da minha vida, praticamente, pra vocês, compartilhando vários conteúdos legais. Muito bem, vocês podem correr lá agora e começar a acompanhar quem ainda não faz isso, tá? Minha, meu amor, obrigada sempre. Bom final de semana. Bom final de semana, amor. Amei, bom demais tê-la aqui. Olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, vamos pra um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com ele, viu? Flávio Canstanção e o seu giro cultural aí mostrando os principais destaques da cultura aqui em Maceió. Eu volto já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto